Fala aí meu amigo, tranquilidade? Então agora a gente vai resolver o exercício de número 34. Se liga só, a quantidade de 2 mols de um gás perfeito se expande isotermicamente. Sabendo que no estado inicial o volume era de 8,20 litros e a pressão de 6 atm, e que no estado final o volume passou a 24,6 litros, determine. Então letra A, a pressão final do gás, e letra B, a temperatura em Celsius em que ocorreu a expansão. Então vamos aos dados? Vamos lá. Então se liga, pressão 1, ele está dando para a gente aqui 6 atm. Certo? Depois, volume 1, igual de 8,2 litros. Show? O número de mols, ele está dando aqui 2 mols. Se ele está te dando esses dados, você já sabe mais ou menos como é que você vai calcular. A gente vai utilizar aquela equação porque você nunca rezei tanto. Inclusive ele já está dando um R aqui para a gente. Show? Então R vai ser 0,082 atm por litro mol kelvin. Beleza? Temperatura é o que ele quer descobrir. E o volume 2 vai ser de 24,6 litros. Show? Então vamos lá, letra A, vamos começar. Beleza. Então, por você, nunca rezei tanto. Certo? E aí, qual é o valor da pressão? Substituindo a pressão 6 atm, o volume 8,2. Isso vai ser igual a número de mols, 2, constante 0,082, temperatura. É o que eu quero descobrir. Certo? Então, isolando a temperatura aqui, a gente vai ter o seguinte. A temperatura vai ser igual... Fazendo essas continhas, vai dar 49,2, certo? Dividido por 0,164. Quanto é que isso dá? Isso aqui vai dar 300 kelvin. Show? Com essa temperatura, a gente consegue calcular aqui o que se pede, a pressão final do gás. Então, a gente tinha aqui uma pressão inicial, a gente vai calcular aqui na letra A, a pressão final. Certo? Então, para encontrar a pressão final, a gente vai fazer o seguinte. Desse mesmo PVNRT, a gente vai isolar a pressão. Isso vai ser igual a NRT dividido pelo volume. Tá? Então, aqui é P1. Aqui é V1. Certo? E aqui vai ser o P2. Beleza? E aqui é o V2. Tá? Então, como é que isso vai ficar? Vamos fazer de outra cor? Vou botar aqui de vermelho. Então, a pressão 2 que a gente quer encontrar, a pressão 2, vai ser igual ao N, o número de mols que continua sendo 2. O R continua sendo 0,082. Tá? A temperatura que a gente já encontrou é de 300. Certo? E o volume final, o volume vai ser o 24,6 que ele colocou aqui para a gente. Tá? Então, a pressão 2, a pressão final, aquele que é ali do gás, vai ficar em 49,2 dividido por 24,6. Quanto é que isso vai dar? Isso aqui vai dar certinho 2 atm. Beleza? Então, essa aqui é a resposta da nossa letra A. E na letra B, mestre? Na letra B é tranquilo. Se liga só. Ele já me deu aqui a temperatura... A gente já calculou aqui a temperatura de 300 Kelvin, né? Então, para a gente converter, vamos botar aqui para você que nunca fez. 300 Kelvin vai ser igual a grau Celsius mais 273. Logo, grau Celsius vai ser igual a 300 Kelvin menos 273. A temperatura Celsius vai ser igual a 27 grau Celsius. Tá? Certo? Então, aqui é a resposta da nossa letra B. Tranquilo, pessoal? Show de bola! Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Grande abraço!